Curiosidade sobre o Titanic A construção do Titanic começou em 1909, e foi anunciado como o navio mais famoso e seguro da época. A embarcação ganhou a fama de ser inafundável por possuir um casco com um sistema de compartilhamentos que poderiam ser selados. Entretanto, o iceberg que rasgou o navio atingiu seis dos 16 compartilhamentos, só quatro aguentariam, comprometendo a embarcação. O navio foi construído na Irlanda e demorou dois anos para ficar pronto. Os destroços do navio só foram encontrados em 1985, 73 anos depois do naufrágio, em 1912. Eles estão localizados a cerca de 600 quilômetros da costa leste do Canadá. Apenas 31,6% dos sobreviventes sobreviveram ao naufrágio. Isso porque muitos botes salva-vidas estavam praticamente vazios quando chegaram ao mar. Se a ocupação máxima tivesse sido respeitada, 53,4% dos passageiros poderiam ter sido salvos. Nas imagens do navio pronto, é possível ver quatro chaminés. Contudo, só três delas funcionavam de verdade. Basicamente, a quarta era meramente decorativa. O Titanic foi o único transatlântico da história que afundou por causa de um iceberg. Foi constatado que 13 casais estavam comemorando a lua de mel a bordo da embarcação. Dur Gordon, um dos homens influentes do barco, pagou a tripulação para que seguissem em frente e não voltassem para procurar sobreviventes no mar. Sua esposa e ele foram embora em um bote que poderia salvar 40 pessoas, mas tinha apenas 12 a bordo. Na noite da tragédia, William Carter abandonou sua esposa e seus filhos para pular em um bote salva-vidas. Felizmente, sua família também acabou se salvando, e mais tarde, a mulher pediu o divórcio. Havia nove cachorros dentro do Titanic. Acredita-se que apenas três tenham sobrevivido. Um pequinês e dois cães da raça Lulu da Pomerânia. A passageira chamada Ellen Bishop abandonou seu cão, o Fro-Fro, dentro da cabine. Segundo o relato posterior da mesma, o cachorrinho fincou os dentes em seu vestido e fez tanta força para ir junto que chegou a rasgar a costura. A perda do meu cãozinho me machuca muito. Eu nunca vou esquecer como ele segurou minhas roupas. Ele queria tanto me acompanhar, disse Bishop. Ainda assim, ela o deixou lá para morrer. Estima-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic em 1912 tenha começado a se formar em mil antes de Cristo. Basicamente, acredita-se que se o alerta sobre o iceberg tivesse chegado pelo menos 30 segundos antes, provavelmente a colisão teria sido evitada. Vale destacar que a temperatura da água chegava a menos 2 graus Celsius quando o naufrágio ocorreu. Assim sendo, a maioria das pessoas que não subiu a um bote morreu de hipotermia. Todos os 13 músicos da Orquestra da Embarcação não sobreviveram à tragédia. O maestro Wallace Hartley foi encontrado com o seu estojo de violino ainda tiracolo. Alguns sobreviventes relataram que a banda continuou tocando enquanto o navio afundava, como Archibald e Grace Quarta, historiador amador que estava no navio, e disse que os músicos seguiram tocando canções consideradas alegres, provavelmente para conter o pânico. O comandante Edward John Smith é acusado de ter cometido erros movidos pela ganância, como de seguir em alta velocidade em uma região cercada de icebergs. A passagem do Titanic variava de 1,7 mil dólares a 50 mil dólares.